Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Fui incluído artificialmente na lei da ficha limpa, para ser arbitrariamente arrancado da disputa eleitoral. Mas não deixarei que façam disto um pretexto para aprisionar o futuro do Brasil. É diante dessas circunstâncias que tenho que tomar uma decisão, no prazo que me foi imposto de forma arbitrária. Estou indicando ao PT e à acoligação, o povo feliz de novo, a substituição da minha candidatura, pela do companheiro Fernando Haddad. Que até este momento desempenhou com extrema lealdade a posição de candidato a vice-presidente. Fernando Haddad, ministro da Educação e meu governo, foi responsável por uma das mais importantes transformações em nosso país. Juntos, abrimos as portas da universidade para quase 4 milhões de alunos de escolas públicas, negros, indígenas, filhos de trabalhadores que nunca tiveram antes esta oportunidade. Junto, criamos o ProUni, o Novo Fies, as Cotas, o Sundeb, o Enem, o Plano Nacional de Educação, o Pronatec. E fizemos 4 vezes mais escolas técnicas do que fizeram antes em 100 anos no país. Criamos o futuro. Haddad é o coordenador do nosso plano de governo para tirar o país da crise, recebendo contribuições de milhares de pessoas e discutindo cada ponto comigo. Ele será meu representante nesta batalha para retomarmos o rumo do desenvolvimento e da justiça social. Se querem calar nossa voz e derrotar nosso projeto para o país, estão muito enganados. Nós continuamos vivos. O nosso nome agora é Haddad. O seminário foi organizado pela Frente Parlamentar em Defesa do Cerrado e comemora o segundo maior bioma brasileiro e ocupa atualmente 22% do território nacional, com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. A área que já foi quase o dobro, segundo Juliana Napolitano, do ISPN, o Instituto Sociedade e População e Natureza. Nos resta hoje 45% do cerrado. Eu acho que o cerrado paulista foi um dos primeiros a ser derrubado. Já é um desmatamento bem consolidado. O Goiás também tem já bastante desmatado, contribuiu muito para essa taxa de desmatamento. A gente tem hoje um remanescente importante de cerrado ainda na região conhecida como Mato Fiba, que é o encontro entre Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. E a preocupação hoje é, acima de tudo, com essa região. Na madrugada deste dia, o Palácio de Governo foi cercado por tanques e tropas. Lá dentro, o presidente Salvador Allende, junto à sua guarda pessoal, falava pela rádio que resistiria até a morte em honra dos que o elegeram democraticamente três anos antes. Eu não vou renunciar. Colocado em um trânsito histórico, pagaré com minha vida a lealdade do povo. E digo-lhes que tenho a certeza de que a semelha que entregáramos a consciência digna de milha e milha de chilenos não poderá ser cegado definitivamente. Têm a força. Poderá amassallar. Mas não se detêm os processos sociais nem com o crime nem com a força. A história é nossa e a fazem os povos. Em resposta, os golpistas ordenaram que o Palácio fosse evacuado às 11 horas da manhã. Às 11h50, aviões caças iniciaram o bombardeio. Às 15h para uma, tropas especiais ocuparam o prédio. Às duas horas, o último tiro. Allende estava morto. Foi dito que ele disparou contra a própria boca e não se rendeu. Outras fontes afirmaram que foi sumariamente executado. Nos primeiros dias após o golpe, o Estádio Nacional de Futebol serviria de centro de detenções, torturas, violências sexuais e execuções sumárias. Ao longo dos anos, diversos métodos de suplício e extermínio resultaram em quase 40 mil mortes. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com